O Banco de Cabo Verde confirmou hoje que recebeu a deliberação da administração do Banco Privado Internacional, um dos quatro bancos offshore que funcionam no país para sua liquidação e que foi uma decisão voluntária dos acionistas. Os restantes bancos offshore a operar em Cabo Verde têm que encerrar todas as suas atividades até 31 de dezembro de 2021. Numa nota enviada às redações, o BCV informou que procedeu ao registro da deliberação dos acionistas do Banco Privado Internacional, SABPI, instituição de crédito de autorização restrita, que decidiu pela sua dissolução voluntária e liquidação. Segundo a agência noticiosa Lusa, com um capital social de 470 milhões de escudos, o pedido de dissolução resultou de uma deliberação dos órgãos do Banco de 30 de abril, tendo sido nomeado o presidente do Conselho de Administração, António Pimentel Araújo, como presidente da Comissão Liquidatária. Na resolução nº 52-2022 do Conselho de Ministros, O governo informa que, em 2017, a TACV construiu um empréstimo bancário no montante de 13 milhões e meio de euros, junto do BPI, Banco Privado Internacional e outros bancos do grupo. Como garantia do empréstimo, foi emitido um aval do Estado com um prazo de dois anos. Mas em 2019, esta dívida da TACV foi transferida para a Milco, estando ainda por liquidar 7 milhões de euros. Neste contexto, a Milco negociou com os bancos a prorrogação do contrato, até 15 de dezembro de 2023, mediante renovação do aval do Estado. Assim, o governo autoriza a Direção-Geral do Tesouro a renovar o aval, então concedido à TACV, referente ao financiamento bancário atualmente detido pela Milco, no valor de 7 milhões de euros. E aí Se inscreva no canal.